Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, hoje eu queria falar um pouco pra vocês a respeito sobre o que aconteceu com o meu reembolso da Shopee, né? Vocês sabem, eu postei o unboxing ontem, né? No domingo, pra vocês, dos dissipadores que eu comprei lá, né? E eu tive dois problemas, um na verdade, um nem tanto, né? Esse foi que eu comprei dois dissipadores da HyperX, né? É, deixa eu até abrir o vídeo aqui pra vocês, antes de mostrar ali, né? Eu comprei dois dissipadores da HyperX, né? É, tá aqui ó, no vídeo e... E o que que aconteceu, pessoal? É, acabou que... Esses dissipadores aqui, eles... É, primeiro que eu pedi, fiz o pedido de um dissipador na cor branca, né? Dois dissipadores na cor branca, né? E veio vermelho. Tá aí tudo bem, pra mim, pra mim não me importa, eu não tenho frescura e tal, mas... O segundo ponto negativo é que, como vocês podem ver, os dissipadores vieram sem os termalpés... É, os termalpés não, veio sem o adesivo térmico, né? Ele serve ali pra fazer a transferência do calor pro dissipador, assim, resfriando as memórias. E... Daí não tem como eu usar, né? Aí, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que comprar esse adesivo térmico, né? Eu tava pesquisando, e... Aqui, eles vendem só em rolinho, né? Em metros, né? Então, eu tava precisando 10 metros, tá custando... R$28,00, né? Também é bastante, né? É até interessante ter... E... Quer dizer, eu ia ter que tirar R$28,00 o meu bolso, eu paguei nesses dissipadores aqui, foi R$21,00, né? Nos dois... Então... Eu falei, não, eu não vou ficar, né? Com prejuízo, né? Porque eu vou ter que investir... E resolvi exercer o meu direito de disputa, né? Aí, eu peguei, informei lá no... Informei pra... Na Shopee, entrei lá, né? Aí, abri a disputa e informei, né? Falando que eles mandaram nas cores erradas, né? Mandei foto e que eles não tinham mandado o adesivo térmico. E aí, eu abri essa disputa na sexta-feira, porque eu gravei esse unboxing aqui na sexta-feira, né, pessoal? E... Postei pra vocês no domingo, né? E... Abre na sexta-feira, né? E... Aí, o que que aconteceu? É... Beleza, aí eu fiquei aguardando... E aí, quando foi hoje, vocês podem ver aqui, ó... É... As duas e dez da manhã, né? Que lá, já é duas e dez da tarde, né? E aí, eu recebi, cara. Aqui, ó. Olá, Alex. Você recebeu seu reembolso de vinte e um reais. Eu recebi full, reembolso full, né? E precisamos dos seus dados bancários. Aí, você tem que entrar aqui e informar um... Um... O cartão, né? Qual cartão você quer que o reembolso caia. E aí, tem aqui, ó... É... O prazo de cinco dias úteis, né? Isso aí é normal. É... Mas, às vezes, cai com dois dias, entendeu? No máximo. Eles colocam cinco aqui, mas, geralmente, cai com dois, três dias no máximo. E eu informei. Tá aqui, ó. Eu recebi o full reembolso. Então, foi até rápido, cara. Agora, né? Bem mais rápido que o do AliExpress. Porque o do AliExpress, você tem que informar, né? Você tem que informar o... O veredito, né? Abrir lá a disputa reembolso. Aí, você tem que esperar mais cinco dias para o vendedor responder você. Aí, você não concordando com a proposta do vendedor. Você tem que esperar mais cinco dias para o AliExpress entrar no meio e ver quem é que tá com razão para dar o reembolso. E aí, depois, você vai ter que esperar mais uns dois a três dias para o dinheiro cair. Ou seja, nessa brincadeira vai uns dez dias. E aqui, né? Eu entrei na sexta quando foi na segunda. Quer dizer, e ainda passou o quê? Dois dias. Apenas dois dias eles me estornaram. Então, você, pessoal, vocês tendo as provas, não tem como perder, entendeu? É só vocês terem as provas aí que vocês conseguem receber o reembolso. Tá aí. Recebi, né? E agora eu vou, né, comprar esse adesivo térmico, né? Até porque eu preciso aqui também, né? E é isso, pessoal. Informando vocês que recebi com sucesso o reembolso, beleza? Bom, pessoal, então é isso. Forte abraço, fiquem com Deus e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho